Olá, sejam muito bem-vindos ao Agenda Feminíssima de hoje. E hoje o nosso programa é dedicado para beleza e saúde. Então não sai daí porque tem muita coisa bacana. Qualidade, transparência, confiança são os pilares aqui da Cienza Farmácia de Manipulação. Hoje eu estou com um dos diretores da Cienza, que é o Augusto Fernandes. E a gente vai conversar um pouquinho, não de produto, mas do conceito da Cienza. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Carmen. É um prazer ver com vocês aqui sempre. Não, é um prazer receber vocês aqui. Não, eu já estou fã número 1 daqui da Cienza. Eu acho que depois que tu entra na Cienza, tu não consegue mais ir em outro lugar. Isso é um tema muito importante, não é? Porque tu vir aqui para ser só mais um número não fazia parte do nosso endereço. Era para trazer alguma coisa diferente, que pudesse finalizar o cliente e pudesse passar bastante questão de segurança, confiabilidade e qualidade dos produtos que a gente vai entregar. Pois é, essa questão da farmácia de manipulação, ela é muito mais séria do que as pessoas imaginam, não é? Sim, com certeza. Porque existe uma responsabilidade muito grande das pessoas envolvidas, das pessoas que trabalham para entregar um produto que não esteja contaminado, não é? Que seja exatamente aquilo que o médico prescreveu. Exato. E aqui vocês trabalham com toda essa transparência de serviço. Com certeza. E veio para fazer a diferença mesmo. O conceito da farmácia de manipulação, o nosso entendimento é de indústria. Simples assim. A farmácia de manipulação, ela não é um comércio e uma revenda de um produto acabado. Logo, tu tens que olhar a tua empresa, o teu negócio, com uma indústria onde tu tem uma capacidade de produção, onde tu tem uma infraestrutura que tem que estar adequada àquela produção e procurar diferenciais. Procurar sair do comum do que a gente vê por aí. Eu sempre digo que um produto manipulado é uma marca. Então, se você vem com a sua receita aqui, que tem os seus ativos, você vem fazer um produto na Cienza Farma, você vai sair com um produto Cienza Farma, que vai ter aqueles ativos. Vai levar assinatura nossa. Assim como se você for numa outra farmácia, vai ser um produto daquela farmácia com seus ativos. Os dois podem chegar num objetivo final, num produto muito bom? Podem. Mas, quais são os processos que se adotam dentro daquela indústria, dentro daquela outra farmácia? Então, por exemplo, tu começa o processo da manipulação na tua estrutura. Então, tu tem que ter um local com uma área boa para a produção, ela tem que ter capacidade de produção, ela tem que ter equipamentos de tecnologia, ela tem que ter organização, limpeza, tem que ter uma temperatura e umidade controlada, enfim, itens básicos. Posterior a isso, tu tem que escolher muito bem a matéria-prima que tu compra. Claro. E aí, armazenando aquela matéria-prima com qualidade, tu vai ter um processo todo produtivo, que começa na inclusão dos pedidos por parte do atendimento, posteriormente com uma conferência muito eficaz e muito responsável, e a partir daí o produto indo para o laboratório, aquela manipulação muito cuidadosa. Claro. Então, assim, o produto quando ele chega no final, ele passou por uma transformação. E a gente procura executar aqui cada processo no mais alto grau de rigidez para entregar um produto realmente eficaz, na medida correta, com a melhor matéria-prima e que vai dar resultado no tratamento. Com certeza. Porque isso é que é o grande diferencial. Pois é, e por que essa preocupação de quando a gente entra aqui na loja, a gente consegue enxergar tudo que acontece? Por quê? O laboratório, tudo. Eu sei que eu acho isso maravilhoso. Isso me passa confiança. Sim. Aí é a questão da transparência. É importante para o teu cliente, é importante para o médico, né? A gente diz assim que o médico é importante que ele vá até o local, até a farmácia, para que conheça aonde vai ser feita aquela medicação. E principalmente, além da transparência com o prescritor e com o cliente, tu tens a facilidade da supervisão de laboratório. Quando a gente visita profissionais importantes, a gente sempre diz, conheça a ciência, venha até a ciência atualmente. Vai lhe apresentar toda a nossa estrutura e todo o processo de produção. E tu não precisa marcar uma hora para ver. Claro. A hora que tu chegar, a gente vai estar pronto para receber vocês. Isso é maravilhoso e é por isso que a gente levanta a bandeira aqui da Cienza Farma, porque a Cienza Farma veio para fazer uma história diferente aqui no Rio Grande do Sul. E ela é o máximo, simplesmente o máximo. Então assim, quando o seu médico for prescrever algum medicamento ou algum creme, exija ou faça os seus cremes na Cienza Farma, porque aqui a gente tem a certeza de que está levando para casa aquilo que foi prescrito. Com certeza. É uma das nossas emissões, na verdade, dos valores éticos da empresa, é fazer um produto realmente fidedigno. E com toda a qualidade. E com toda a qualidade. Tem que usar as melhores matérias-primas, tem que utilizar as melhores cápsulas, recipientes, embalagens. E isso não custa mais caro. Não custa mais caro. Não custa mais caro, que é bom a gente dizer. Porque as pessoas podem até pensar, bom, com toda essa estrutura, eu vou pagar muito mais caro. Não. É o mesmo valor das outras farmácias, só que aqui você tem a certeza de estar levando qualidade para a sua casa, comprar com toda confiança. A Cienza Farma fica aqui na Silva Jardim, entre a Filipe Neri e a Eudora Berlim, que acertei hoje com a dúvida. Número 151. Estacionamento. E a gente quer convidá-los para vir conhecer a Cienza Farma. Muito obrigada por hoje, viu Augusto? Nós que agradecemos. Semana que vem é claro que a gente está aqui. Hora de conversar com a micropigmentadora mais procurada da cidade. O Brasil inteiro procura ela, porque ela é a melhor, gente. A Joselaine Bruno, que faz um trabalho maravilhoso. Jo, vamos falar da tua micropigmentação? As pessoas pensam que quando vão fazer uma micropigmentação, precisam de todas aquelas marcações, desenhos, réguas. Contigo não tem isso, não é? Não é que não tenha comigo, Carmen. É que é tanto tempo já de prática e tanto atendimento, aquela correria semanal. Então a gente acaba pegando prática, pegando aquela destreza. E não é que eu não use. Em alguns casos a gente se certifica que é o que eu fiz exatamente. Sim, mas tu faz um trabalho muito a mão livre, não é? E foi essa uma das coisas, uma das coisas que me impressionou quando eu conheci a Jo. Porque ela pega o teu rosto e ela me falou coisas que a gente nunca se dá conta. Nem sempre um lado é igual ao outro pra tu usar uma medição. Precisa e fazer tudo igual. Às vezes tu parece até que ficou torto, mas é porque tu fez... Porque um lado é diferente do outro, não é, Jo? É. E isso um profissional tem que ter muita experiência pra poder fazer. Sim, é uma queixa bem comum as pessoas que me procuram reclamarem que foram em lugares específicos pra sobrancelha. E aí fizeram toda aquela medição, onde a medição ficou certa, mas a pessoa não se gostou. Claro. Ela se achou estranha, não era ela. Então nesses casos, dependendo da quantidade de fios, de pelinhos da sobrancelha, de formato, a gente tem que respeitar fazendo um fundo simples, fazendo algo que ela se acostume e posteriormente possa voltar e aumentar, engrossar, mexer no formato. Será que é por isso que às vezes a gente vê, assim, ó, algumas mulheres que parecem uma linha de produção? Todas com a mesma sobrancelha. Sim. Umas combinam, outras nem tanto. É, mas é tão assim, cara. É o mesmo formato? Mesmo desenho? É, ultimamente, nesses últimos dois anos, tem me vindo muitas clientes de colegas, né, da área, e que eu já conheço o traço. E eu digo, você fez com fulano. Ela, como é que você sabe? Porque ela tem a característica daquele bico no começo, daquela, né, uma ponta, um risco. Então eu acabo acertando, né? E aí, ai, como tu é boa, porque tu conhece até, não é, às vezes é um detalhe que a gente pega, porque realmente é muita gente hoje procurando. Bom, certeza. Até porque, não é, Jo? As pessoas já se deram conta que a sobrancelha realmente moldura o rosto. Tu imagina tu fazer uma simulação, tu ir na frente do espelho, botar um corretivo e tirar a tua sobrancelha. Aham. Pra ver como é que tu fica. A sobrancelha, ela faz toda a moldura do rosto, ela pode deixar o rosto mais afunilado, mais afinado, não é? Sim. Ela dá quase que um botox natural, não é, Jo? É verdade. E a sobrancelha da Jo é maravilhosa, gente. Eu nunca, nenhuma sobrancelha pegou em mim, não é? Quanto tempo faz que eu não apareço lá, Jo? Acho que mais de um ano já. Acho que foi em janeiro, né? Um ano vai fazer, que foi em janeiro, um retoque. E a gente adora divulgar o trabalho da Jo, porque o trabalho dela realmente é maravilhoso. Ela corrige sobrancelhas que foram mal feitas, aquelas que ficaram azuis, verdes de tuque dor, não é? Avaliação gratuita. Faz a despigmentação e pigmenta de novo. Avaliação gratuita. Avaliação gratuita. Que bom. Sem compromisso. A gente vai lá, desenha, formata. Se gostar, agenda, já pode fazer, porque como o equipamento é alemão, é muito rápido. É super rápido. Em 20 minutos. Não, e a gente nem sente, porque a Jo vai conversando. Quando vê, terminou. 20 minutinhos, sem dor, sem sangue, sem corte, sem casca. Vale muito a pena. É, tá esperando o quê, hein? Pra deixar a sobrancelha bonita, o rosto todo harmônico. Se vai fazer, tem que fazer com a melhor. E a melhor é a Joselaine Bruno. O endereço, o telefone estão aqui no nosso GCE, não é? Vai lá que a avaliação é gratuita. Não custa nada. É. E a gente fica muito melhor, né? Jo, obrigada. Te agradeço, Maria. Eu sempre amo te receber aqui. Primeiro, porque eu adoro ela. E segundo, porque ela é uma profissional maravilhosa. Obrigada. De volta aqui no estúdio, nós estamos recebendo a Copa Derme Clínica Estética, que fica localizada na zona sua. Eu estou com o Fabrício e a Ana, que é fisioterapeuta da Copa Derme. E nós vamos falar hoje sobre aquele tratamento que ainda dá tempo de fazer, antes que chegue o verão, não é, gente? Tudo bem? Tudo bom. Super bem-vindos. Obrigada. Existem tratamentos, não é, Fabrício? O ideal é fazer agora, não é? Agora, sim, sim. A luz pulsada é um tratamento que é indicado no inverno, né? Então a gente ainda tem alguns meses que dá pra se aproveitar pra fazer. Os três meses ainda, não é? Os três meses, é. Sem tomar sol. Sem tomar sol. O indicado também, geralmente, não é uma sessão. São mais de umas pra gente ter um resultado melhor. Então o ideal é começar agora, pra gente ter um resultado bom, já se preparando pro verão, né? Claro. Me diz uma coisa, Ana. O que a luz pulsada faz pela gente? Então, a gente trabalha com um equipamento que se chama Starlux, que é uma plataforma que ele tem a ponteira de luz pulsada também, né? A luz pulsada do Starlux, ela trata tanto de textura de pele, vazinhos, é muito procurado pra manchas também, senis, né? O melasma a gente procura avaliar bem, pra ver se o tratamento indicado é mais a luz pulsada, ou algum tipo de laser, né? Ou algum meio com agulhamento, daí depende da avaliação. Então até aquelas mulheres que tem manchas senis nas mãos, no colo. Nas mãos é ótimo. Que é muito comum assim na loja, gente. É um tratamento ótimo. Normalmente a gente indica de três a cinco sessões. As sessões são mensais, uma por mês, por isso que o ideal é feito no inverno, né? Porque a pessoa não pode estar bronzeada. É que tem que fazer uma vez por mês. É um tratamento mensal. Uma vez por mês, né? Porque durante esse mês a gente percebe que a pele vai melhorando e às vezes forma até uma casquinha, então a gente tem que ter essa regeneração da pele pra fazer de novo a aplicação, né? Então por isso é importante esse intervalinho, né? De no mínimo 20 a 30 dias. E não tem coisa que envelheça mais do que um colo todo manchado, né? Isso, a gente trabalha tanto as linhas do colo, né? Ah, trabalha as linhas também. Quanto as manchas, linhas, manchas, vazinhos, né? Esses vazinhos de nariz, os vazinhos alares a gente consegue tratar bastante. Vazinhos de perna também? Não, corporal, só facial e colo, né? E mãos, as manchinhas das mãos têm muito bom resultado, né? Em apenas uma sessão a gente só consegue ver resposta. Já percebe o resultado. É maravilhoso, não é? Existe alguma idade mínima pra fazer? Não, não tem idade mínima. Eu mesmo tô fazendo em mim e cuidando também. E onde é que ele precisa? Ei, Fabrício. A gente sempre, né? Preventivamente. Tem que melhorar. Preventivo um pouco. Parece que tem 500 filtros, mas não tem porque ele é assim. Ah, imagina, imagina. Obrigada. Pois é, então o recado da Copa Derme essa semana é pra tirar as manchas, micro vazinhos, não é? Colo e a hora é agora, gente. Ainda tem tempo de fazer pra chegar no verão, colocar uma roupa decotada e tá tranquila e segura, não é? Isso é super importante, não é, gente? A Copa Derme, além disso, gente, está dando um super presente de 15% de desconto pra quem fizer o seu pacote ou marcar a sua sessão. Pode ser também só pra uma sessão. Pode, não tem problema. Não tem aquele pacote fechado. Não, não, não. Essa promoção que a gente fez agora, realmente, ela vale pra todos os procedimentos, independente se forem pacotes ou sessão, ou por sessão, né? Fabrício me diz uma coisa. E pra quem, se eu quero marcar uma hora com vocês pra fazer uma avaliação, saber qual é a minha necessidade, não é? Conhecer o espaço, os profissionais, isso teria algum custo? Não, não tem custo nenhum. A gente até indica, justamente, a pessoa fazer a avaliação, porque cada caso é um caso e é bem específico, né? Esse também é um dos diferenciais da nossa clínica. É isso aí, gente. Então, ó, não deixe pra depois. Comece agora pra estar super bem no verão. Comece na Copa Derme, a Copa Derme que fica na Zona Sul. Qual é a rua, gente? É a Avenida Copacabana. Na Avenida Copacabana, telefone, endereço completo, está aqui no nosso GC e a gente quer todo mundo lá. Tchau. 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 Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne. Doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. E aí E aí E aí Hoje é com um super prazer que eu vou apresentar para vocês um novo serviço prestado aqui na Vivência Clínica Estética. A Vivência está sempre pensando nas suas clientes para atendê-las como um todo. E tudo aquilo que é importante para a beleza e para o bem-estar da cliente está aqui na Vivência. Eu estou com a Michele, que é nutricionista, mas que tem muitas qualificações, não é, Michele? Vocês não vieram aqui para fazer simplesmente só nutrição, não é? Pois é, quais são as suas qualificações, Michele? Tá, eu me formei em nutrição pela Federal de Porto Alegre, depois também fiz uma pós em comportamento alimentar, que é muito bacana porque tu aprende a olhar o paciente como um todo e é mais uma gama de opções para utilizar o adentro. Pois é, não é, Michele? É muito comum, assim, por exemplo, quando tu vai no nutricionista, tu pedir aquela dieta e o nutricionista não saber coisas do teu passado. O que que te levou a comer demais ou a comer de menos, não é? Exato. E eu acho que é esse o trabalho da nutrição comportamental, não é? Exatamente. Ela vai além só daquela consulta. Exatamente. Além dessa formação, que é recente aqui no Sul, pelo menos, né? Eu fiz também uma formação em consultoria em aleitamento materno. Tá que bacana, né? É importante frisar que de fato eu fiz essa formação porque o consultor em amamentação, ele não tem, não é uma profissão regulamentada. Então é importante lembrar para as pessoas que forem querer esse serviço, que no momento que forem contratar um profissional, que averiguem a formação dessa pessoa, né? Claro. Porque a gente está falando só de uma família, e sim da saúde de um bebê, normalmente recém-nascido. Além disso, eu tenho também uma certificação internacional em ensino e antropometria, que me permite fazer uma melhor avaliação física do meu paciente, que vai desde a coleta, da coleta dos dados, que vai ser as dobras, as circunferências, até a análise desses dados. E isso é um diferencial porque é importante saber como tu vai fazer a análise desse paciente, os pontos corretos, para evitar que tenha um viés dos resultados. Sim, te dá muito mais precisão, não é, Michelle? E como é que vai funcionar o teu trabalho aqui dentro da Vivens? Tá, então, as pessoas que tiverem interesse, tem que entrar em contato com a Vivens, para ajudar. Essa primeira consulta que vai ser realizada na análise, é uma consulta mais demorada do que a normal. Claro, o que é muito bem. Exato, porque vai ser bem esmiuçado, eu preciso tirar as informações diversas da pessoa, desde histórico, familiar, enfim, tudo, né, a respeito para que se possa fazer um melhor acompanhamento nutricional dessa pessoa, né. Então, é uma consulta que normalmente demora, demora em torno de uma hora, pode demorar até uma hora e meia, é normal que demore, é bom que a pessoa venha programada para ficar mais tempo aqui também. E depois se faz uma reconsulta, que daí vai variar muito conforme a demanda da pessoa. Não, e com certeza os resultados vão ser muito melhores, porque quando tu vai trabalhar também o que levou a pessoa a comer demais ou a comer de menos, não é, eu acho que daí tu leva mais tempo. Quem faz regime sabe muito bem o que é isso, porque normalmente tu vai na nutricionista, ela te receita, te prescreve um monte de coisas, tu segue aquele período e depois volta tudo de novo. Não é, então é uma mudança para a vida, não é, de tu mudar o teu comportamento diante da comida, e daí isso é super importante. Seria isso? Eu acho que sim, não é, Michele? E esse, então, é um plus que a Vivência está oferecendo para vocês, além de todos aqueles serviços de ponta que a Vivência oferece. E fica aqui na Plínio Brasil Milano, número 126, com estacionamento. Estacionamento, ligue, faça a sua avaliação e a Michele vai estar aqui esperando, não é, Michele? Obrigada por hoje. Semana que vem nós vamos falar de novo com a Michele e daí sobre um assunto super importante e que vai interessar muitas pessoas, que é sobre o intestino, não é? Oi, pessoal, estou aqui com a Dani, nossa super maquiadora, trazendo mais dicas para vocês de corte e maquiagem, né, Dani? Isso aí. A nossa modelo hoje era um cabelo longo que não foi mexido no comprimento, só foi limpado as pontas e foi feito um corte, né, no cabelo que estava reto, inteiro, né, sem franja, não tinha nada de movimento. Ela tem cabelo fininho, não tem muito cabelo, precisava de movimento e pouco de volume. Então, o que eu fiz? Um cabelo que eu só dei uma leve repicada nele, para deixar essas camadas, um certo desencontro, assim, para dar movimento nele e trouxe um franjão na altura da bochecha, que só para dar movimento. Que é tendência também, né, disso? E dá um contorno no rosto, que é a tendência também, aquele cabelo com leveza e as franjas estão super em alta, né, Dani? Super em alta. E a maquiagem que é da nossa top maquiadora? Bom, eu trouxe uma tendência que está super em alta agora no inverno, que é o batom laqueado. Eu usei nela um batom na cor marrom metálico, que também está super em alta, só que eu coloquei um gloss por cima para selar esse batom e deixar com esse efeito laqueado, esse efeito bem brilhante, com o bocão mesmo. E só o bocão mesmo, né? Só o bocão, o resto é bem suave. A maquiagem dos olhos, fiz uma sombra bem levinha, um tom de marronzinho e botei cílios postiços e um delineador gráfico, que está super na moda também, mais marcado. E é isso. O que destacou mesmo foi o batom bocão. Na pele dela, que é branquinha, fica super bonito, super delicado. Ficou bastante, ficou um efeito bem leve e uma boca bem contrastante. É isso aí. Para finalizar o cabelo dela, eu fiz uma escova até bem tradicional no cabelo dela, no mestre do mais antigo até. Fiz uma escova virando bem a ponta para dentro, com uma escova média. Fiz dois bucles atrás, na parte da buca. Bucle é isso aqui, para quem não sabe. Esse, a gente pega a mecha, uma mecha bem grossa, enrola ele e prende bem próximo ao couro cabeludo. E aqui na frente eu coloquei rolos grandes, para dar movimento e dar volume. Deixei esse cabelo enquanto ela estava maquiando, deixei esse cabelo enrolado, e depois eu só soltei e abri com o peito largo, só para dar movimento nele e manter o volume. Essa é uma dica interessante, às vezes até para quem quer fazer em casa. rolo é uma coisa que é legal de ter, pelo menos uns dois rolos, para usar nessa parte de cima aqui, no topo, que ajuda a dar volume. E o bucle também é uma coisa bem fácil de fazer, que também ajuda a dar volume no cabelo, que é esse movimento aqui. Faz um rolinho com o dedo, e prende com o grão, e deixa. Pode botar um pouquinho de spray, e deixa secar e depois solta. Esse efeito bem de ondas, assim, bem naturais. Eu acho que por hoje é isso, né, Dani? É isso aí. Semana que vem a gente volta com mais novidades para vocês. Até lá. Até mais. Hora de Contours aqui no programa. A Contours, gente, que é aquela academia só para mulheres, onde a mulherada entra feliz aqui. Sim, entra feliz e sai mais feliz ainda. E sai mais feliz ainda, porque aqui encontra tudo o que precisa. desde um tratamento estético, pilates, além de um circuito maravilhoso, não é? Sim, nutricionista, as professoras de pilates são fisioterapeutas. E hoje a gente vai mostrar o circuito, é isso? Isso aí. Mas antes a gente quer fazer um super convite para você. Então preste bastante atenção na nossa matéria, porque se você gostou, você pode fazer a sua matrícula, com 50% de desconto, se disser que assistiu o programa, não é, Thay? Exatamente. E ainda tem alguns benefícios. Quais são eles, Thay? Ganha 50% de desconto na matrícula, uma avaliação física, uma cortesia de estética e uma orientação com a nutricionista. Uma cortesia de estética. Exatamente. Então é um presente, isso. É um presente. Daí dá para escolher para fazer ou uma drenagem linfática, ou uma massagem relaxante, um spa de pedras quentes. É uma boa recepção, não é? Então agora, ó, venham conosco que a gente vai lá para o circuito. E é aqui nessa sala que acontece todo o circuito. São 30 minutos de exercício. Exatamente. Aonde a gente trabalha com o público. São trabalhados todos os grupos musculares. O circuito é composto de 16 estações. São 8 equipamentos de musculação. E entre cada equipamento de musculação, tem uma estação de exercício funcional. Onde são trabalhados todos os grupos musculares. E o que é essa voz aí? Que é a voz que surge? A voz que surge do além que são os 55 segundos de cada estação que se encerra. Claro. Essa voz avisa, mude de estação. E assim a aluna já vai automaticamente para a próxima estação. Mas sempre acompanhada por pelo menos duas professoras. Claro. Ó, gente, como vocês podem ver, as professoras vão orientando tudo que as alunas estão fazendo. Então, tu não fica sozinha nesse circuito. A professora sempre corrige a postura, ela acompanha. E ela sabe, caso a caso, a particularidade de cada aluna. Se a aluna tem alguma patologia, a professora sabe. Então é sempre difícil que ela sabe cada treino. Sim, é super personalizado. Tem coisas que umas podem fazer e outras não. E a escritora, a professora, ela vai estar orientada no que ela pode ver o que ela tem. Por isso que no início, antes da aluna começar o circuito de papo, tem uma avaliação física onde ela fica em torno de 45 minutos, uma hora, conversando com a professora. Claro. E a feita a avaliação física, além de dobras, medidas, perimetria, a professora conhece o caso específico de cada aluna. E esses 30 minutos, tu jura que são suficientes? Juro. Tem muitas pessoas que acham que 30 minutos não vai ser o suficiente. Elas saem daqui cansadas, desgastadas. E todo mundo tem 30 minutos no dia, não é, gente? não esqueçam, primeiro, que a primeira aula pode ser experimentada. Ela é gratuita, mas, se você vier aqui, gostar da aula e quiser se matricular e for pela especificadora de feminíssima, dê 50% de desconto. A avaliação física é gratuita, avaliação nutricional gratuita, e também um presente da estética. Super bacana, não é? A Contra fica aqui na Pedro Rio do Museu. 780. 780. O estacionamento ela funciona para a Conterá. Sim, a academia é às 6h30 da manhã e fecha às 21h. Não precisa marcar o horário, o horário é livre, sempre vai ter duas profissões esperando. E no sábado funciona também? E no sábado também, das 9h às 13h. É isso aí, tá esperando o quê para começar a entrar em forma agora, Pucarão, vem aqui pra Contras Faz 30 minutinhos de academia Ou faça seu pilates Ou seu procedimento estético Porque daqui a gente está grandinho, né? É isso aí, semana que vem a gente volta Direto aqui da Contras pra mostrar um pouquinho mais pra vocês Mas eu espero, venham antes Venham antes porque o espaço é super barato Direto aqui da clínica do Dr. Carlos Piven Clínica de cirurgia plástica Hoje nós vamos falar no que existe pra rejuvenescer o pescoço São tratamentos, é cirurgia plástica, fios, o que que temos? Basicamente assim, tem três linhas maiores de tratamento do pescoço Eu vou começar falando de tratamentos estéticos Os que melhor funcionam são tratamentos baseados em infravermelho e radiofrequência São tratamentos que estimulam a produção de colágeno na derme Então eles vão provocar um rejuvenescimento Um retencionamento da pele progressivo Conforme o número de sessões Normalmente sessões de 15 em 15 dias Seis, oito, dez sessões No caso da pessoa ter preenchimento de mandíbula Ela pode fazer a radiofrequência no pescoço? A radiofrequência deve normalmente O preenchimento é feito na mandíbula Ah tá, mas ela tem que avisar o profissional Ela tem que avisar A gente evita fazer a radiofrequência exatamente na área onde tem o preenchimento Então a gente faz da zona do preenchimento para baixo Que é onde normalmente a placidez é maior Sim Então, servita A radiofrequência em infravermelho Servita pode incluir a papada Incluir a papada Incluir a papada e toda a região das coisas Um tratamento que funciona bem As mulheres gostam Pode pegar só durante o tratamento É bem tranquilo de fazer Não dói São sessões rápidas E a paciente faz trabalhando O trabalho é mesmo tipo Fica vermelhinha durante uma meia hora Mais ou menos depois da sessão Esse é um dos tratamentos O outro tratamento que também não é esse lúdico Que a gente até já comentou em programação de fios sustentação São os fios de sustentação E se passam dois fios de cada lado nessa direção E a gente tensiona aquela sobra de pele Que acontece aqui Funciona bem para casos Onde a pessoa não pode se operar Onde o problema não é tão grande assim Sim, é uma classe de tese inicial Ou pacientes que já se operaram e ficou uma sobrinha Funciona bem Na anestesia local se faz na própria clínica A recuperação é boa, não dói Tá O terceiro tratamento é o tratamento cirúrgico Que pode ser feito só no pescoço Tem muita gente que acha que se fizer a plástica de pescoço Tem que fazer o rosto junto Dá para fazer em módulos, tá? A gente pode fazer uma mini plástica de rosto Nos casos que não tem problema Quando o problema é o pescoço A gente pode fazer uma plástica restrita ao pescoço Só o pescoço Cicatriz é atrás da orelha e dentro do cabelo Tá Então a cicatriz praticamente não se vê É um tratamento muito discreto Tem pessoas às vezes que não querem mexer no rosto Mas não gostam do pescoço E faz muita diferença Durante a consulta o médico diz Olha, o teu pescoço passou do ponto Que alguns tratamentos estéticos Podem te ajudar O caso vai ser melhor tratado com uma cirurgia E às vezes o paciente fica receosa De tratar todo o rosto Às vezes ela quer simplesmente uma melhora no pescoço Então se faz muito plásticas restritas ao pescoço A cicatriz PKB escondidinha A recuperação é tranquila A anestesia local e sedação E faz a diferença, não é, doutor? Faz bastante diferença Porque tem pessoas às vezes que tem até a papada E dá uma ideia que a pessoa é mais gorda do que é É uma situação muito comum As pessoas que têm um rosto Que ainda não envelheceu tanto Ou que já recebeu algum outro tipo de tratamento Fios, preenchimento, laser E que o rosto está mais ou menos adequado E o problema é o pescoço O pescoço, em alguns casos Responde melhor com cirurgia Nós falamos direto aqui da clínica Do doutor Carlos Quirin de cirurgia plástica Mas semana que vem Ele está de volta conosco E é direto da clínica estética Que tem dentro aqui do Gilson Colares Visagismo e Beleza Que eu vou conversar com a responsável Pela clínica A fisioterapeuta Karen Furlan Hoje nós vamos falar sobre procedimentos Pós-operatórios As pessoas imaginam que depois de fazer uma cirurgia plástica Só tem a drenagem linfática, não é, Karen? É verdade, é uma coisa muito errada de se pensar isso nos dias de hoje Porque o que acontece Drenagem linfática a gente faz para tratar edema Então no pós-operatório Mas então ela também é importante, não é? Ela também é importante Porém aquelas fibroses que ocorrem no pós-operatório Elas são tratáveis E muitas pacientes não sabem que a gente pode tratar elas Só que a drenagem linfática não é um tratamento para a fibrose Que acaba acontecendo por conta de um trauma mecânico Que é inevitável e que vai acontecer durante uma cirurgia plástica, né? Existe muito trauma mecânico que o médico não consegue controlar E não consegue saber o quanto que isso vai traumatizar no organismo da paciente Depende de pessoa para pessoa, não é? Depende de pessoa para pessoa A cicatrização Se vai criar quelóide Isso é tudo muito individual Então o que acontece é que Justamente com o trauma, digamos, de uma cânula Vai acontecer a fibrose A paciente tem que estar ciente disso Porque o que é a fibrose? Elas são fibras colágenas que estão se formando Desorganizadamente no tecido Para recuperar aquele espaço, digamos assim Que foi traumatizado Claro Só que essas fibras devem ser reorganizadas E existe tratamento para isso Que não é a drenagem linfática A drenagem linfática vai te ajudar muito no pós-operatório Claro, por causa do inchaço Por causa do idema, do inchaço, né? Do hematoma, né? Que ocorre, daquele roxo que fica, né? No local Mas existem outros tratamentos combinados Para tu ficar com a pele em dia E isso é só feito por fisioterapeuta, Carmen Não dá para tentar fazer Isso que é super importante, gente E que nós gostamos sempre de reforçar aqui no programa Esses procedimentos têm que ser feitos Por profissionais qualificados, né? Exatamente A pessoa vai fazer uma cirurgia plástica Com um bom profissional Ela tem que buscar uma gama de outros bons Pós-operatório Bons profissionais que vão acompanhá-la No pós-operatório, exatamente É, e aqui no Gilson Colares Dizagis e Beleza Nós temos uma clínica estética especializada Que é comandada pela fisioterapeuta Karine Frulanti Que sabe tudo Karine, muito obrigada por hoje E aqui no Gilson Colares Dizagis e Beleza Mentre la notte riaccende Le tante domande Che vivono in me Ritorno ai giorni Passati trai campi Que ormai Protego Questa Mia vita Mas senza Spiegarmi Perque Na minha ausência eu provoco medo Vergonha Tristeza Mas já estive presente em diversos momentos da sua vida Eu aproximo as pessoas Abro portas E faço uma enorme diferença Eu sou capaz de levar cor aos olhos Música aos ouvidos E uma sensação indescritível de prazer Eu sou o sorriso E estou aqui Esperando por você Oral Sim Nosso carinho constrói sorrisos Música 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 Hoje direto da fábrica dos óculos Nós vamos apresentar Todo feito de fibra de algodão Música 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 Então quando a gente precisa de um óculos O dia inteiro O dia inteiro É claro que tu precisa de um óculos que não te pese E que tu nem sinta ele no rosto Como esse aqui da Stepper Além da Stepper É claro que a fábrica dos óculos Trabalha com as melhores marcas que tem no planeta A fábrica dos óculos Trabalha com óculos solares também Além dos óculos de grau E possui laboratório próprio Que torna o preço da fábrica dos óculos Muito mais competitivo Aqui nós compramos Qualidade E preço bom Isso é muito bom A fábrica dos óculos Atende homens Mulheres E crianças E possui também algumas exclusividades E uma delas É a grande experiência do professor Enio Que quando a gente fala em ótica Aqui em Porto Alegre Ele é referência São mais de 30 anos de ótica A fábrica dos óculos Fica aqui na Berlim De encontro com a Nova Iorque A uma quadra da Benjamin Constant E aqui você encontra as melhores marcas Pelo melhor preço E ó As melhores lentes Semana que vem a gente volta Direto com uma dica da fábrica dos óculos Faz quatro semanas que eu falo pra vocês Sobre o método Hag Hara Que vem pra revolucionar A parte estética A parte de beleza E de saúde também Hoje eu estou aqui com a Bianca Ferreira A Bianca que é uma pessoa que eu conheço Já quase 10 anos Não é Bianca? Passa rápido Desde o início do programa praticamente É verdade Passa muito rápido E eu estou recebendo ela aqui Com muito carinho Porque a Bianca faz um trabalho Maravilhoso Na área da estética Que quem já fez com ela Não larga Todo mundo conhece a qualidade Do teu trabalho E agora ela está trazendo pra nós O método Hag Hara Pra quê? Pra ser uma boa possibilidade De negócio pra você Que quer ampliar a sua renda Não é? E também Tu vai O atendimento Atendente Que é fundamental Que é fundamental também Então tuas clientes Não vão ficar órfãs Não é Bianca? Não Tu é representante do método Hag Hara Aqui no sul Distribuidora Distribuidora Não é? Estou montando Equipe de vendedores E representantes também Então quem quiser E se interessar Que vai ouvir agora A nossa matéria E todos os benefícios É só ligar Para esse número Que está no GC Não é Bianca? Bianca me fala uma coisa O método Hag Hara Já está ganhando o mundo Também Começamos a partir da semana passada Já começamos internacionalmente Que bacana Portugal, Itália, Miami Então a gente está divulgando E sempre Na verdade eu estou quase louquinha Carme Com meu celular Porque são muitos grupos Que no fim Tu tem que ir organizando Montando Administrando Explicando Como funciona o método Porque eles se propõem Para atendimentos Eles se propõem Desde a parte terapêutica Dores crônicas Fibromialgia Artritis Lombalgia O que for Até a parte realmente estética Pois é Agora eu quero saber assim Exatamente Porque eu expliquei por cima Para vocês Claro Porque a gente queria criar Um suspense também Não é Bianca? Mas eu quero saber Exatamente O que esse método faz Primeiro Na parte da saúde Onde é que ele Nossa É um leque muito amplo Pode tratar desde fazer Uma Uma parceria Vamos dizer assim Com consultórios Ginecologistas Urologistas Porque ele trata Parte de impotência E trata Parte também A mulher principalmente Que tem a bexiga caída Pós-parto A gente recupera Isso até para uma pessoa Que já tem mais idade Tem a bexiga caída Tem como recuperar Com esse método Com o método Com certeza Tem sim Tá Quais são as outras Traumas A gente consegue retirar Por exemplo Até um hematoma Um edema Então se faz um sistema De detox Então o que é inviável Que todo mundo imagina É que um eletrodo Por exemplo Possa ser colocado Dentro de uma bacia D'água Os pés Então tu faz toda a parte De detox Trabalha com sal Aí toda a parte De oligoelementos Também Tudo que é natural Gente Porque isso aqui É bioeletroestimulação Ótomolecular Tem uma contraindicação Não é Bianca? Ele não tem contraindicação No sentido assim Se eu for O meu paciente Ele já teve câncer Eu preciso de uma liberação médica Como qualquer outro procedimento Normal Para quem está fazendo Quimioterapia Daí não dá Não Para a pessoa Que tem marca passo Também não dá Gestante pode fazer Eletrificação Sim a gente faz em todo o corpo Menos na barriguinha do bebê Né? Mas a gente vai conseguir Fazer uma drenagem Né? Ela trabalhar A parte de relaxamento Também sem problema nenhum Bianca E tu me falasse também Artrite Sim Não é? Como é? Quais são os benefícios? Este é o diferencial do método Por quê? Porque O teu paciente está deitado na maca Ao invés da gente trabalhar Diretamente com o aparelho No teu paciente Não Tu vai colocar um eletrodo nele E o eletrodo fica comigo Então nós profissionais A gente vai receber O mesmo benefício Que o teu cliente está recebendo Tu vai drenar junto Ai que bacana Até porque toda a eletrificação Ela acontece pelas tuas mãos É tu que toca no cliente Não é o aparelho E a corrente está nas minhas mãos Então tu consegue mover Um metacril Que migrou no rosto Tu consegue erver uma face Que bacana Em função da Que tu vai fazer hipertrofia muscular Do zigomático Tu consegue eliminar a papadinha Tu consegue trabalhar essa parte do colo e pescoço Que vai ficando tão feio É verdade Todo mundo cuida o corpo Mas realmente essa parte de flacidez gistular Não tem o que possa corrigir É que nem eu explico O método em si Hoje se tu avaliar A gente vai devolver a autoestima Para tudo aquilo que a gente continua escondendo embaixo da roupa Por quê? Tu pode ter todo o acompanhamento Numa academia de ginástica Como também tu pode ter de um personal Mas existem coisas Pós-gestação Aquele balãozinho Murcho abaixo Você já está falando na parte estética Na parte estética É Então hoje tu consegue devolver toda a autoestima Então a parte dos tratamentos Então vai desde a parte da parceria com os médicos Parceria Tu pode fazer em clínicas da dor Hoje existe em São Paulo, por exemplo Clínicas oftalmicas Em que tem uma sala disponível Seis aparelhos Onde assim como a pessoa vai em uma academia Fazer ginástica corporal Ela vai fazer a parte de isometria Na pálpebra Para não deixar a pálpebra cair Não precisar recorrer a uma blefaroplastia Mas também gente A gente também tem solução para a blefaro Se já caiu a pálpebra A gente também tem como arrumar Tem como arrumar Então é um leque muito amplo Nossa Em questão de saúde É muita coisa que realmente a gente consegue atingir Vem relatos do mundo inteiro Em relação ao diabético Porque o diabético a tendência é sempre formar muito edema Tu faz todo o detox As pessoas que são Que tem o trauma Tem a amputação de membros Que sentem dor naquele membro Que faz falta A gente vai fechar a corrente naquela Na finalização O pé no braço E tu vai analgesiar Sabe? Tu vai colocar em analgesia E vai retirar a dor Daquilo que ele está sentindo É... Apaixonante Pois é Além disso Reduz medidas Que é tudo que a gente quer Drasticamente Tira aquela gordurinha assim Indesejada Que a gente não consegue tirar na academia Isso Não é? O que mais, Bianca? Porque ele trabalha tanto Gasto calórico Hipertrofia muscular E o diferencial que se chama RGB Tá É um aparelho nosso Brasileiro Mesmo sendo feito por um japonês Então ele elaborou uma simbiose de correntes Onde essas correntes Foram intituladas com o nome do criador Efeitos colaterais não tem nenhum Não, amor Só benefícios Porque na verdade Se tu não souber fazer o uso das correntes E do método Que isso a gente dá todo o suporte Né? Não vai acontecer Simplesmente isso Se tu não souber executar Não acontece E gente, olha só Pois é Agora eu quero que tu me mostres O que que tu trouxeres Ele é pequenininho Hoje Esse é o aparelho? Esse é o aparelho Que aqui a gente modula O tipo de corrente Se vai ser contínua Se vai ser pulsada A gente vai estipular O que que nós vamos fazer Tu pode estar dirigindo no trânsito Passou um dia extremamente tenso, Carmen Então tu tá com dor na cervical Tu tá com dor lombar Tu tá com dor nas pernas Isso é muito importante Claro Tu liga o aparelhinho, gente No esquerdo do carro E tu vai tratando Até tu chegar na tua casa Mas aí a pessoa O consumidor final Pode ter o aparelho também A gente vai treinar o suficiente pra ela Saber fazer o uso das correntes Parcerias com academias Com personal Hoje O cliente deles A gente pode Ou fazer a recuperação De alguma lesão muscular Ou Simplesmente Ele tá fazendo a parte De uma esteira Vamos dizer assim Uma própria atividade Muito intensa Com um aparelho acoplado No seu corpo Tu vê que legal É encantador Então vamos ver se eu entendi A própria pessoa pode usar o aparelho Adquirir o aparelho Ela aprender a usar a seu favor Pode Mas aí ela vai poder usar também Pra gordura localizada Pra todos esses benefícios Aí é melhor fazer o... O consumidor final Ele usa como esse aparelho? Pra que serve pra ele? Dores crônicas Dores crônicas Dores crônicas Daí pra tu fazer tratamentos De patologias De saúde Daí tem que ser uma pessoa Especializada Pra fazer a aplicação Que saiba fazer o uso das correntes Que trabalhe com eletroterapia E pra estética também Também Total E o que é eletroterapia? Eletroterapia é tudo Que tu vai fazer o uso De um aparelho Tá Pra estimular o metabolismo Pra que ele funcione De uma forma correta É simples Isto é um aparelho De eletroterapia Eu estou perguntando Bianca Porque eu tenho certeza Que as minhas dúvidas São as mesmas Das nossas telespectadoras Homens e mulheres Podem usar? Devem Tem idade mínima? Não Tenho clientes de 68 Tenho clientes de mais de 70 anos Que tem a flacidez Em meio de perna Pós-menopausa Que a gente sabe Claro Também E o homem Passa também pela andropausa Então assim a pele Fica mais flácida A gente faz uso E recupera aquela região Ele Trata Trata Mas ao mesmo tempo Ele te devolve a autoestima O que é fundamental Hoje em dia É que nem eu digo É a corrente do bem É a corrente que trata O nosso cliente E o cliente nunca vai ter contato Com o aparelho As mãos do profissional Não Quando a gente for fazer Por exemplo Uma quebra Ela está me dando um nó Ela está me dando um nó Eu vou querer ver isso ao vivo Nós precisamos fazer ao vivo Não Mas nós vamos fazer Na semana que vem Eu vou querer uma demonstração Aqui Inclusive gente Não hoje Mas nós vamos abrir Também os nossos e-mails Para você se inscrever E ser beneficiado Não é? Novidade Nós vamos fazer quase que um reality Aqui Não é Bianca? Para as pessoas poderem acompanhar Em pessoas Reais Em telespectadores Desde a parte facial De gordura A diminuição De uma flacidez de rosto Com certeza Trata manchas Trata As bolsinhas Aquelas famosas Dos olhos Às vezes está muito cansado E esses Subo naso de mel Rugas Tudo isso trata Tudo retira Mas retira De uma forma saudável A gente reorganiza Aquela região E tu já percebe Essa mudança Na primeira aplicação? Na primeira sessão Na verdade No momento que tu está fazendo Tu está executando O procedimento Se tu fizer Por exemplo Meia e me faço Tu percebe A diferença de um lado Para o outro É incrível Isso é Esse É um Ele fica É um tensor Não é? Ele fica É momentâneo Não é efeito cinderela A gente reorganiza Aquela musculatura Então na verdade Tu faz uma quebra Que eu fizer e fica Quando a gente fizer no ar Tu vai entender direitinho Porque o que acontece A bioestimulação Ela é tão forte Que a gente A gente tem Contraturas naturalmente Então tu faz Isometria Tu faz exercício Ao contrário Na verdade Tu está fazendo Com que aquele organismo Faça novamente A produção de colágeno E elastina O máximo Recupere É incrível É incrível Eu estou louca Para ver isso Ao vivo E a cores Aqui Tu me promete Que semana que vem A gente vai ter Uma demonstração Vamos Porque eu acho Que é super importante A gente demonstrar Não é? Afinal Principalmente o antes e depois É um tratamento revolucionário Esse método É revolucionário Queremos ver o antes e depois Aqui sim E você que está querendo Ampliar os seus negócios Entre em contato Com a Bianca Que ela é A representante Aqui no Rio Grande do Sul Não é? E também Todo o interior Eu acho que tu está trabalhando Sim As clínicas Não é? Eu tenho pessoas Hoje Que indiretamente Eu estou entrando agora Dentro da faculdade De passo fundo De estética E cosmetologia Então aos pouquinhos Eu estou organizando O nosso Rio Grande do Sul Para todo mundo Ter conhecimento Mas quem já quiser fazer Contigo Já pode fazer Pode Claro que sim É isso aí Hoje nós falamos Então do método Raghara Tenho certeza Que você ficou Super curioso Mas é claro Que semana que vem A Bianca vai estar Aqui conosco Demonstrando Afinal Tudo que ela coloca A mão Gente Hoje 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 a gente Remodela É sucesso Eu quero ver Estou aguardando vocês também Eu quero ir para tuas mãos também Bom Então hoje Com a Bianca Fica por aqui Mas semana que vem Te quero aqui Bianca Tu não foge Não Não Tá Queremos ver O método Raghara Assim ó Olhar e mostrar o resultado Porque é isso Que é o importante Até semana que vem Bianca Muito obrigada por hoje Tá bom Querida E o programa Hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Quero agradecer Quero agradecer a equipe maravilhosa do Gilson Colares Visagito e Beleza Que cuida de mim Medic Tan que eu faço lá A Inbuilt Também Que eu adquiro lá no Gilson Colares Para as unhas Para os cabelos Quero agradecer ao Dr. Carlos Quiven A Mesoclínica E também a Joselaine Bruno Micropigmentadora Amanhã a gente tem um novo encontro Às 11 horas da manhã Até lá Música 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 Música